Para o Império Musical O que? O Império Musical A mais bonitona Alô, Anderson Prenadou Mais uma esclarecida O Império Musical O Melô da Imperatriz Mais uma esclarecida Má, 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 Má O Império Musical Terviz e velho Má, Má Má, Má Má, Má Farid e Cabral Fistémbral Anderson Prenadou Anderson Prenadou Humildade e competência O que a gente, rapaz? 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 Eu sou magia e amor, você é um cruzado a dois So try me some other way Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown Things you do, behind those doors Mais um país que eu sou Eu sou uma finta lá, eu tenho um cinturão Eu sou um cinturão, eu sou um cinturão Eu sou um cinturão Eu sou um cinturão, 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 eu sou um cinturão Se inscreva no canal. 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 Eita, 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 Cabeça do regueiro, Eita, 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 O que é isso? Música 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 O musical a mais promenado I mean, hear me when I cry What I feel like I'm still satisfied Wow, wow, Jani, música nova na sequência Tem que pegar pra galera curtir aqui na arena Alô, meu amigo Márcio Júnior Dá uma boa aqui pra turma, né? Tá doido, tá só sentado assim Pegando pressão da gata, não dá Dá uma boa aqui também pra alinhar o gogó, bora Tá doido, Cercínio, né? Tuma se ligando aí, curtindo a império musical Essa coisa é respeitada Tuma aqui dissolvendo Aqui na arena Luta Show Abraça aí o grande Luta Show na área, curtindo legal aí Também o grande Marcos Imperador Abraça aí aos brothers, youtubers na área, curtindo A de São Brindadou, o grande Kiko, Iago E tá bonito o clima, toma curtindo aí Tomando aquela geladinha e dançando as pedras Com a sequência respeitada Com o do Mr. Brown, Frank Roots E eu, Márcio Júnior aqui Pra comandar a galera com a monitora Império musical É pouco papo e muita música pra galera Vambora, Brown Tá beleza Cercínio, pegou duas pressões de Dona Vitória Tá falando manso Quando ele tá falando manso assim É porque Dona Vitória ali, duas pressões dele aí Foi ali fora pro meu três churrasco Só pra fazer o mal Pegou umas três pressões já, viu Anderson? Eu conheço assim, rapaz Império musical Ah, mais bonitona Ó, tu não tava dormindo agora E aí na mangueira, dizendo Bora Vai Eu ou não bicho, salto É porque Dona Vitória ali, duas pressões já, viu Anderson? A Cercínio Olha, me dizem que seu bingam me lê É só pra sua mãe A Cercínio De quem está estebral? A long comes out at night O melão do bicho Bicho santo Sucesso e exclusividade de Império Musical É porque Dona Vitória ali, duas pressões já, viu Anderson? O que é isso? 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 O que é isso?